Tem gente que eu não trago notícia boa, mas também olha só, a Azulinhas Aéreas que patrocinou o time brasileiro que voa nas Olimpíadas apresentou os resultados agora do segundo trimestre de 2024 e adivinha só, um prejuízo de 3,8 bilhões de reais você não ouviu errado, 3,8 bilhões de reais de prejuízo agora no segundo trimestre de 2024 e os destaques, conforme o próprio PowerPoint que foram divulgados pela empresa, a receita foi de 4,2 bilhões de reais ou seja, o dinheiro que entrou no negócio ali e que as enchentes do Rio Grande do Sul tiveram um impacto de mais ou menos 200 milhões de reais claro, para negativo, além disso, a alta do dólar também influenciou para o resultado negativo que a gente já vai ver aqui nesse mesmo vídeo afinal de contas, essa pandemia está foda, por isso que o Real desvalorizou 11,7% nesse período realmente, todas as companhias aéreas tiveram prejuízos com as operações lá, o que aconteceu devido, o que aconteceu no Rio Grande do Sul as operações devem voltar, se eu não estou errado, é em outubro as despesas da Azul foram de 3,7 bilhões contra 4,2 bilhões no caixa mas tem conta que não entra nesse valor, senão o lucro seria de 441 milhões de reais os resultados apontam 3 bilhões de reais somente devido a variação de câmbio ou seja, por culpa do câmbio, a Azul perdeu 3 bilhões de reais aí, meu amigo, vai reclamar com a política do governo o Real é uma das piores moedas agora no ano de 2024 e não adianta chorar, pois a Latam teve ganhos cambiais e não perdas ah André, mas a Latam é do Chile, é muito grande, é outra moeda pois é, pois é garanto que tem vários profissionais na Azul que trabalham no setor vamos chamar entre aspas, o setor que deve prever a variação cambial tem gente que trabalha, não sei se exclusivo para isso, mas com certeza muito capacitado para descobrir o que vai acontecer e o que? Isso impacta no preço das passagens aéreas se precisar cobrar mais nas passagens, a Azul vai acabar cobrando parece que não tem sido feito isso o curioso é que no segundo trimestre de 2022 o combustível estava R$ 5,69 e agora está R$ 4,35 e na época o prejuízo foi de 2,62 bilhões de reais com demanda mais baixa e a pandemia ainda pegando muito forte no segundo trimestre de 2022 mas a receita naquela época foi de 3,9 e agora R$ 4,2 bi só para lembrar, o dólar em 2022 variou de R$ 4,64 para R$ 5,23 fica quase elas por elas aí se for fazer a comparação com esses dois parâmetros tem um slide que eu realmente não entendi até queria, se você está vendo aí e entende mais do que eu lá fala assim ó, menor estrutura de custos não sei o que significa isso, mas se for o que eu estou pensando é um pouco estranho, pois a Azul voa Cessna, ATR, Boeing, Airbus, Embraer e tem até dois Pilatos só faltou voar aí Comac e Tupolev, só faltou tem Tupolev, não sei se é isso, mas está estranho já a Latam que obteve R$ 146 milhões de lucro algo perto de R$ 800 milhões nesse mesmo período sempre lembrando que o resultado é do grupo portanto várias economias e operações diferentes em relação a Azul é só título de comparação a Gol vai divulgar os resultados amanhã se você estiver vendo esse vídeo na estreia, hoje é dia 13 de agosto e assim, eu não espero uma notícia boa vindo da Gol que só aumenta a dívida parece que a dívida da Azul já passou dos R$ 25 bilhões e ela mesma que queria comprar a Gol é, então, você que é fã da empresa, não adianta chorar nos comentários eu só estou aqui apresentando os números para vocês os dados da dívida da Azul, eles estão desatualizados no site oficial desde o ano passado, não sei exatamente como é que funciona esse processo de atualizar deixar de atualizar por isso, em maio desse ano eu vi R$ 23 bilhões agora se for somar mais esses 4, não sei se soma enfim, é bilhão pra cacete mas, para quem acompanha as notícias de aviação e aqui, claro, acompanha o meu canal sabe de algumas decisões, o tanto quanto polêmicas da companhia que devem ajudar esse crescimento da dívida, vamos falar assim preste atenção, devem ajudar não estou afirmando o que é, mas aquela novela complicadíssima do A330 eu tenho certeza que a Azul perdeu o dinheiro ela mais perdeu o dinheiro do que ganhou os 6 primeiros meses agora de 2024 são R$ 5 bilhões de prejuízo R$ 700 bilhões no ano anterior e R$ 1,37 bilhões em 2022 gente, normal não é? agora vamos ver se para o próximo período a Azul vai ficar literalmente no Azul porque o negócio está no vermelho faz um tempinho e já sabe, gosta do canal? você pode deixar um like, você pode se inscrever para acompanhar mais conteúdo de aviação vamos ver o que vai acontecer com a Azul deixa a sua opinião aqui nos comentários até a próxima, tchau!